Foram convidados para estar nesta reunião as comissões de Minas e Energia, de Agropecuária e Agroindústria e a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. A presidência informa que estão presentes os deputados. Deputada Andréia de Jesus, deputado Gustavo Santana, deputado Gil Pereira e deputada Beatriz Serqueira. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 2022, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro até o presente momento e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. O senhor Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. A senhora Maria Amélia de Cone Moura Matos Lins, diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas. O senhor Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente. A senhora Ana Carolina Damoto, da Alpozolo, subsecretária de regularização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O senhor Alexandre de Castro Leal, subsecretário da Subsecretaria de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E o senhor Alex Rodrigues Teixeira, gerente de planejamento. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A secretária de Estado de Meio Ambiente fará a apresentação, disporá até 30 minutos para sua exposição e sua apresentação inicial. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa número 2711 de 2019, na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Segundo, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição. Quarto, líderes, por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares, por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer o uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-lo. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na comissão de meio ambiente, através da plataforma silésio ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberados ao final desta reunião. Anuncio a presença também da deputada Ione Pinheiro, presente remotamente. Passo a palavra para a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que disporá de até 30 minutos para sua exposição inicial. Com a palavra, seja muito bem-vinda, secretária. A senhora tem 30 minutos. Muito obrigada, deputado Noraldino. Bom dia, deputado Gustavo, deputado Gil, deputada Beatriz, deputada Ione Virtual, a todos meus colegas do Cisema que me acompanham aqui. A apresentação já está projetada? Obrigada. 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 A reunião está suspensa por cinco minutos. Suas considerações iniciais. Com a palavra, secretária Marília. Muito obrigada, deputado. Então, vamos apresentar os principais resultados do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, composto pela Secretaria de Meio Ambiente e três instituições vinculadas. Fundação Estadual do Meio Ambiente, qual presidente está aqui presente, Renato Brandão, Instituto Estadual de Florestas, diretora-geral Maria Amélia aqui presente também, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, diretor-geral Marcelo Fonseca aqui também presente. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Eu peço para, vou suspender mais por três minutos para que nós possamos aí consertar aí o problema no sistema. Para retornar o tempo da secretária Marília e concedo à secretária 30 minutos para as suas apresentações. Muito obrigada mais uma vez, deputado. Bom dia a todos novamente. Próximo slide, por favor. Bem, o primeiro slide, então, refere-se à redução do passivo de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais. Considerando o ano base 2016, houve uma redução do passivo de 71% nesses últimos anos. Restam hoje 1.122 processos. Importante dizer que desse número, apenas 428 são considerados de fato passivo, porque estão fora do prazo. Então, esses 1.122 são processos pendentes de análise, sendo que passivos são 428. Próxima, por favor. Aqui é só para ilustrar. A gente tem acompanhado o desempenho regional das superintendências de meio ambiente, de regularização ambiental. São hoje, no total, 10 superintendências. Aqui estão apresentadas 9, porque as superintendências de Patos de Minas, ela ainda não analisa na plenitude o licenciamento ambiental. A próxima, por favor. Em relação à fiscalização ambiental, também estamos apresentando aqui os resultados por superintendência, ano de 2019 até 2022. Nesse ano, de 2022 até outubro, nós realizamos 33.261 fiscalizações em todo o Estado, um percentual 29% maior do que o ano anterior, com um total de 37 mil atividades e intervenções fiscalizadas e 12 mil autos de infração decorrentes dessa ação fiscal. Por favor. O próximo slide se refere a um trabalho que foi realizado em parceria com a Federação das Indústrias e Indústrias do Estado de Minas Gerais e agora inicia também com a Federação da Agricultura, que é um programa de fiscalização preventiva, que tem um foco em orientação prévia à ação fiscal. Então, a equipe vai a campo discutir com os produtores rurais ou com os sindicatos representativos da indústria a necessidade de regularização, orienta os empreendedores e volta 90 dias depois para avaliar a efetividade da ação através de uma ação fiscal. Por favor. Esse ano, nós intensificamos a fiscalização de combate ao desmatamento. O combate ao desmatamento, ele é realizado pelo monitoramento da cobertura vegetal, sob responsabilidade do IEF. A gente vem reduzindo o nosso tempo entre a detecção, desmatamento e a I da campo. Mas, esse ano, nós tomamos a decisão de intensificar, como eu mencionei. Então, nós tivemos 2.600 fiscalizações de novembro de 2021 até janeiro de 2022, numa primeira fase. Realizamos a segunda fase esse ano também, com mais 184 fiscalizações. A área abordada está aí demonstrada no slide. Mas o mais importante é o gráfico abaixo, que demonstra que essas ações de fiscalização têm efetivado a redução do desmatamento irregular no Estado de Minas Gerais, a partir da constatação do monitoramento da cobertura vegetal. Por favor. Uma outra ação na área de fiscalização. Nós estamos também fortalecendo a tramitação dos autos de infração. Existe um passivo histórico no SISEMA em relação ao processamento de autos de infração. E, esse ano, de janeiro a outubro, nós encerramos 21.736 processos, com acréscimo de 25% em relação ao ano anterior, dando efetividade à ação fiscal. Por favor. Só um minuto, porque a minha apresentação está diferente da dali. Não, ok. Denúncias e requisições. A subsecretaria de fiscalização também é responsável pelo recebimento e atendimento de denúncias e requisições. Então, nós finalizamos até outubro desse ano 6.531 denúncias ambientais, cerca de 78% do que foi finalizado em todo o ano anterior. E nós temos trabalhado para redução também do tempo entre o recebimento da denúncia e o atendimento da denúncia. Então, esse ano, nós estamos com uma média de 118 dias, até agora, contabilizado, e nos anos anteriores está aí demonstrado no parênteses abaixo. A próxima, por favor. Aqui são as requisições. Requisições são recebidas de órgãos de controle, Ministério Público, Poder Judiciário. De janeiro a outubro, nós atendemos 4.496 em todo o estado de Minas Gerais, está aí detalhado conforme regional. Por favor. No tema saneamento, também uma outra competência da secretaria, nós finalizamos o plano estadual de saneamento básico. O projeto de lei está concluído para encaminhamento à Assembleia Legislativa, uma vez que há uma determinação legal de que o plano seja aprovado nesta Assembleia. Fizemos também diversos termos de cooperação técnica com os municípios, 18 instrumentos em andamento no total, abrangendo 410 municípios para apoio técnico na gestão de resíduos sólidos urbanos. Próximo, por favor. Apoiamos financeiramente também, através de dois editais, o fomento à reciclagem, à coleta seletiva nos municípios, através de consórcios intermunicipais. O primeiro edital com repasse de 3 milhões e 200 mil para quatro consórcios, onde foram então doados, prensas, balanças, esteiras, lixeiras e caminhões para a coleta seletiva nos municípios. E um segundo edital de 4,5 milhões para três consórcios, também com o mesmo objeto de fomento à coleta seletiva nesses municípios. Por favor, pode passar. Estamos também trabalhando na concessão, junto com os consórcios intermunicipais, da prestação de serviços de resíduos sólidos urbanos. Nós efetivamos o primeiro consórcio público a ter uma concessão aqui no estado de Minas Gerais, o Convale, esse ano de 2022. Estamos acompanhando com recurso do governo federal da Caixa Econômica a modelagem do Cias, no Centro-Oeste, e estamos elaborando com recurso próprio também uma modelagem com BDMG na região de Patos de Minas. Por favor. Um outro tema importante foi a retomada nesse governo do pagamento da Bolsa Reciclagem. A Bolsa Reciclagem é, inclusive, uma determinação legal, a partir de uma lei aprovada nessa Assembleia Legislativa, de pagamento por serviços ambientais aos catadores. Havia um passivo grande de pagamento aos catadores. Nós retomamos. Então, já pagamos mais de 15 milhões desde 2019 para os catadores. Estamos em dia com o pagamento desse benefício, esse importante serviço ambiental que os catadores fazem. E, obviamente, o resultado que isso gera. O gráfico demonstra para nós, em toneladas, papel, plástico, vidro e metal, que, através desse programa, com as associações de catadores, nós conseguimos viabilizar a reciclagem desse material. Aqui o dado de reduções de lixões no Estado de Minas Gerais. Esse trabalho de cooperação técnica com os municípios em apoio a resíduos sólidos urbanos e também as modelagens para concessão têm ajudado a reduzirmos ainda um desafio para o Estado de Minas Gerais, que é erradicar os lixões em Minas Gerais. Então, nós vemos uma redução, mas ainda com um grande desafio de 283 lixões no Estado de Minas Gerais. Por favor. Um outro programa também que nós resgatamos, esse era um convênio de 2012, sem execução, o Programa Água Doce, um convênio com o Ministério de Desenvolvimento Regional para abastecimento em comunidades rurais no norte de Minas, especialmente com a utilização de dessalinizadores, que servem também para abrandamento, considerando as áreas cásticas que nós temos no norte do Estado. É um convênio de 25 milhões, sendo 15 milhões do Ministério de Desenvolvimento Regional, 9 milhões de contrapartida do Estado. Está previsto 69 sistemas de dessalinização que provê água tratada em comunidades rurais, como eu mencionei. Nós já concluímos esse ano 21 e vamos concluir o ano que vem. Importante dizer que, em outubro desse ano, o Ministério de Desenvolvimento Regional assinou o convênio da segunda fase do PAD, com investimento de mais 9 milhões para 30 novos sistemas no Estado de Minas Gerais. Por favor. Um outro tema também importante que nós reforçamos esse ano de 2022 é o Programa de Educação Ambiental designado Jovens Mineiros Sustentáveis. É um programa com escolas municipais, foram selecionados 65 municípios por meio de edital público, 115 escolas da rede municipal e hoje nós temos 4.300 alunos atendidos. Esse trabalho visa cinco eixos estruturantes, eficiência de uso de água, eficiência energética, gestão de resíduos, cidadania e educação humanitária. E nós temos indicadores que nós acompanhamos a mudança de cultura da família, do aluno, com a redução de conta de água, de conta de luz e implementação de coleta seletiva, não apenas na escola, mas também na residência dos alunos. O próximo, por favor. Um outro tema que a Secretaria vem avançando é a fauna doméstica no Estado de Minas Gerais. Nós tivemos um investimento de 35 milhões entre emendas parlamentares e orçamento próprio da Secretaria. Fizemos um primeiro edital, através de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, para doação de 62 mil microchips para os municípios, também através de um edital público, e 74 leitores. Foram 74 municípios beneficiados e a contrapartida dos municípios é castrar esses animais. Iniciamos também um trabalho de gestão da informação, para que a gente possa definir as prioridades de ação em fauna doméstica. Lançamos um cadastro de entidade de proteção animal e um cadastro de protetores independentes. Eles estão disponíveis na IDS-ZEMA, nossa plataforma de dados espaciais, e já temos esses números aí apresentados, cadastrados. Esse ano foram realizadas 146 mil esterilizações de cães e gatos no Estado de Minas Gerais. Desculpa. Entre 2019 e 2022, em 2022 foram 77 mil, ou seja, a metade de todo o período foi no ano de 2022. Por favor. Além disso, também em parceria, fizemos uma ação de vacinação de cães, 11 mil cães, vermifugação, 17 veículos adquiridos para ações de proteção e bem-estar animal, 9 unidades móveis de esterilização, e aí os dados também, inclusive, de grandes animais que a gente começou uma estruturação desse trabalho esse ano de 2022, e pretendemos avançar em 2023. Pode passar, por favor. Em relação a recursos hídricos, nós tivemos também uma redução do passivo de outorga no Estado de Minas Gerais. As outorgas retomaram o Instituto Mineiro de Gestão das Águas em 2018, com passivo de aproximadamente 25 mil processos. Hoje nós temos 968 processos pendentes de análise e com passivo finalizado, porque a gente entende como passivo, processos fora do prazo. A próxima, por favor. Um outro tema importante também, que foi regulamentado em 2019 no IGAM, é fiscalização para a segurança de barragens de água no Estado de Minas Gerais. A gente vem realizando esse cadastro ao longo dos anos, mas fortalecendo também o processo de fiscalização das barragens de água no Estado de Minas Gerais. Aí a gente mostra os resultados. Esse ano, até o presente momento, 201 fiscalizações realizadas com o número crescente ao longo dos anos. Por favor. Um outro importante trabalho do IGAM é o monitoramento da qualidade da água, que nos permite ter um diagnóstico claro para a definição de ações para a melhoria de qualidade da água em todo o Estado de Minas Gerais. Importante dizer também de um avanço recente, a publicação de uma deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos e, em conjunto com o COPAN, para o aprimoramento do enquadramento dos corpos d'água e, consequente, melhoria de qualidade da água no Estado de Minas Gerais. Mais um, por favor. O slide seguinte se refere ao monitoramento hidrometeorológico. Nós estamos vendo, nas últimas semanas, o grande impacto das chuvas intensas. Então, esse trabalho do IGAM é absolutamente importante para que a gente possa subsidiar a defesa civil, seja estadual ou municipal, para ações prioritárias, tanto estruturais e não estruturais, quanto de proteção à vida das pessoas. Só em 2022, o IGAM emitiu 11 mil boletins entre qualidade da água, volume de chuva e alerta de tempo extremo. O próximo, por favor. Esse é um outro programa do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, também em cooperação com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com aporte de 6 milhões do Ministério. O Programa de Segurança Hídrica está em elaboração, o Plano de Segurança Hídrica para o Estado de Minas Gerais, que, a partir de critérios ambientais, sociais e econômicos, está definindo áreas prioritárias para a estruturação de projetos básicos e executivos em três linhas de atuação para garantia de segurança hídrica. revitalização de bacias, infraestrutura hídrica e gestão da oferta e gestão da demanda. Por favor. Um outro ponto importante de avanço na gestão de recursos hídricos nos últimos anos, mas especialmente em 2022, nós temos ainda uma reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, foi a ampliação da cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas no Estado de Minas Gerais. Nos últimos dois anos, nós avançamos para mais 14 bacias, eram apenas 12 unidades de planejamento. Então, nós temos hoje um resultado importante, e o mais importante, sem contingenciamento do repasse do recurso. O repasse integral aos comitês de bacia hidrográfica, que já têm cobrança, dando a esses entes a condição de investir em projetos de melhoria de quantidade e qualidade da água. Estamos também pagando o passivo conforme um acordo judicial realizado em 2019. Por favor. Próximo. Bem, aqui já dados do Instituto Estadual de Florestas, também a redução do passivo de intervenções ambientais, sob competência do Instituto Estadual de Florestas, uma redução de 88% do passivo, e hoje nós temos apenas 40 processos pendentes com a previsão de finalização do passivo dos documentos autorizativos de intervenção ambiental, ainda no ano de 2022. Por favor. Um outro programa, é um programa de concessão das unidades de conservação. É importante destacar a concessão da área de visitação pública. Nós concluímos um primeiro lote, com três unidades aqui na região metropolitana, conhecido como Rota Lund, e agora está em processo o Parque do Ibite Poca e Itacolomi de concessão. Por favor. Aqui eu já mencionei, foram os três que hoje a concessão aconteceu. Pode passar. Uma outra ação. Mais um, por favor. Pode retomar. Pronto. É porque está faltando também uma... Bem, um outro... Tem que pôr óculos para ver de longe. Um outro programa importante do IEF, hoje é uma grande prioridade no Instituto Estadual de Florestas, é a implementação do Programa de Regularização Ambiental, o PRA, em propriedades rurais. Esse é um instrumento decorrente do Código Florestal e muito importante para garantir a sustentabilidade em propriedades rurais. Nós temos um potencial de 3,4 milhões de hectares a serem restaurados no Estado de Minas Gerais só com a implementação do PRA, ou seja, com recomposição de área de preservação permanente e reserva legal. Hoje nós temos 64% das 900 mil propriedades rurais cadastradas no Estado de Minas Gerais já aderiram ao PRA, e o IEF, em parceria com a FAENG, com os sindicatos rurais, com a Embrapa, está fazendo uma série de oficinas no interior do Estado para sensibilizar os produtores rurais da importância à adesão do PRA para, na sequência, nós podermos viabilizar a sua implementação. Um ponto de destaque é que, entre as 900 mil propriedades rurais, 93% delas são propriedades rurais com até quatro módulos fiscais, e nós elaboramos um projeto, estamos captando recurso com parceiros nacionais e internacionais para apoiar os pequenos proprietários rurais em regime familiar na efetivação do PRA, ou seja, na restauração de áreas de preservação permanente e reserva legal. Próximo, por favor. Aqui são dados em relação às unidades de conservação, compensação ambiental. Nós tivemos um aumento de produtividade de quase 40% em 2022 nos processos de compensação minerária, ou seja, com um investimento maior desses recursos para a melhoria das nossas unidades de conservação. O próximo, por favor. Fomento florestal, uma alteração importante do Instituto Estadual de Florestas. Então, a gente pode ver os últimos anos, e 2022 se destacou, como uma grande área fomentada com restauração florestal no estado de Minas Gerais em relação aos anos anteriores. Por favor. Isso também se torna possível a partir da reestruturação dos viveiros do Instituto Estadual de Florestas. Aqui nós temos dados regionais de produção de mudas, e aqui à esquerda, o gráfico com colunas verdes, a crescente produção de mudas nos viveiros do Instituto Estadual de Florestas nos últimos anos, como eu disse, propiciando também um aumento na restauração. São viveiros florestais que produzem mudas de espécies nativas. Por favor. Fauna silvestre. Essa é uma outra ação também do Instituto Estadual de Florestas. É um trabalho, esse ano, muito focado na estruturação dos centros de triagem e reabilitação de animais silvestres. Nós recebemos, até agosto de 2022, 5.200, aproximadamente, animais, e também destinamos, em áreas de soltura de animais silvestres, um total de 3 mil indivíduos. Cadastramos também novas áreas de soltura para que possamos reintroduzir esses animais após os cuidados recebidos nos nossos centros de triagem para o habitat natural. Por favor. Agora eu entro no tema da Fundação Estadual do Meio Ambiente, da FEAM, gestão de barragens de rejeito. Esse é um grande desafio para o Estado de Minas Gerais, que a FEAM tem buscado se aprimorar para que nós tenhamos cada dia mais controle, entendendo também a competência da ANM e uma parceria muito profícua com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, aqui o número de fiscalizações de barragem. É importante dizer, só esse número 217, a FEAM atualizou até maio desse ano, nós não temos contabilizados os outros ainda, mas nós vamos superar, com certeza, Renato, o ano de 2021, no número de fiscalizações realizadas nessas barragens. Além disso, diversas outras ações têm sido empreendidas, como o acompanhamento das auditorias, em parceria com o Ministério Público, o sistema de acompanhamento de barragens, ações administrativas e judiciais, junto com a Advocacia Geral do Estado, no caso de ocorrências de emergência nessas barragens. Por favor. Aqui, só um dado regional, nós fizemos questão, nessa apresentação, deputados, de regionalizar também, para que vocês também tenham uma visão de atuação em todo o Estado de Minas Gerais das unidades do CISEMA. Por favor. Um outro tema muito importante que a FEAM vem avançando são os resíduos sólidos especiais. A implementação do Manifesto de Transporte de Resíduos, em 2019, foi um grande trabalho inovador da FEAM. Depois, o governo federal também implementou. E nós temos crescido o número de acompanhamento do MTR. Então, esse é um trabalho muito importante que tem nos dado condição, inclusive, de conhecer a natureza dos resíduos especiais no Estado de Minas Gerais. E hoje a FEAM está com trabalho forte para que nós implementemos a logística reversa também no Estado de Minas Gerais, aprimorando ainda mais a gestão de resíduos especiais. Foram 46 milhões de toneladas de resíduos nesse período de 2019 até 2021. Nós contabilizamos 2022 no ano de 2023. Por isso que eu trouxe dados aqui até o ano de 2021, acompanhados pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. Pode passar, por favor. Agora, uma importante informação é que desses 46 milhões que eu mencionei, através desse rastreamento, nos permitiu ter a informação que 21 milhões de toneladas, só no ano de 2021, 51% do volume rastreado foi encaminhado para algum tipo de reaproveitamento como reciclagem ou reutilização direta, podendo, então, a FEAM trabalhar no avanço dos outros instrumentos, como a logística reversa e outros também na geração e gestão de resíduos especiais no Estado de Minas Gerais. Por favor. Outro tema também de grande avanço, queria referenciar aqui Renato Araújo, que também está aqui conosco, que tem coordenado o tema Mudanças Climáticas, junto com o Renato, na Fundação Estadual do Meio Ambiente. Fomos o primeiro Estado da América Latina e Caribe a aderir à campanha Race to Zero, um compromisso público do governo de Minas de garantir a neutralidade entre capturas e emissões até 2050. A partir dessa assinatura, no ano passado, diversas ações já foram apreendidas. Nós atualizamos nosso inventário de gases de efeito estufa, concluímos no mês de novembro, o inventário é um instrumento técnico que nos dá apoio para definir quais são as prioridades, quais são os setores que deverão ser trabalhados para que a neutralidade seja alcançada. Estamos finalizando, inclusive gostaria de convidar a todos essa semana, quinta-feira, não é, Renato? Que dia? Sexta-feira nós temos um evento para apresentação do nosso Plano Estadual de Ação Climática e, na sequência, ele já fica aberto em consulta pública durante um período para recebermos mais contribuições da população, além das oficinas já realizadas. O Plano de Ação Climática vem, então, definindo metas setoriais de redução de emissão de gases de efeito estufa. Um ponto muito importante é o fortalecimento do combate ao desmatamento irregular e a implementação do PRA, como eu já mencionei. Um outro instrumento que nós estamos também iniciando no Estado de Minas Gerais é o selo verde para a rastreabilidade da cadeia agropecuária. Todas essas ações, elas convergem para o compromisso assumido pelo governo de Minas para a neutralidade até 2050. Bem, rapidamente, eram essas informações que eu gostaria de trazer. Agradeço a oportunidade, deputados. Estou aqui à disposição para os questionamentos. Muito obrigado pelas suas colocações, secretária Marília, pelas suas considerações iniciais. Eu quero aproveitar aqui e cumprimentar a plateia presente, dizer que vocês são muito bem-vindos a essa comissão. Quero cumprimentar na figura do nosso ilustre amigo aqui, Marco Túlio, agradecer pela presença. E eu peço, assessoria, para me dar aqui a ordem de inscrição dos deputados, para que eu possa... Eu passo a palavra agora ao deputado Gil Pereira, para as suas... Presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, para fazer suas considerações. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária Marília, essa equipe maravilhosa, os nossos colegas deputados, Elisa, o Gustavo, a Bia, na pessoa da Ana Mota, quero cumprimentar toda essa equipe do meio ambiente maravilhosa. Primeiramente, secretário, eu quero registrar aqui e agradecer que a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Hídricos está muito grato à secretaria pela evolução e pela celeridade que tem dado aos projetos de energia solar, principalmente do norte de Minas. Nós temos um boom na energia solar na nossa região. Minas Gerais lidera na geração distribuída, pois nós aprovamos aqui em 2017 a lei da isenção do ICMS até 5 mega e, no início, era um grande entrave a questão do licenciamento dessas plantas de energia de geração distribuída. Então, a secretaria fez um decreto e realmente deu celeridade. Hoje, nós estamos precisando de mais subestações que a CEMIG está construindo, mas precisamos de mais. No governo do governador Zema, de 2019 até 2022, foram 80 subestações e está prevista 200 a partir de 2023, 2026. Então, realmente, a celeridade que a Secretaria do Meio Ambiente deu para o setor viabilizou centenas de geração distribuída, centenas não, milhares. Da mesma forma, a geração centralizada, que são aquelas maiores plantas, Pirapora foi a primeira, foi a maior da América Latina e, hoje, nós temos outras grandes playas sendo construídas. Lá, a Vale, na cidade de Aíba, são 842 mega. Na cidade de Naúba, são duas plantas também, uma da Bruxfield, de 1,3 giga, e outra da Shell, que deve iniciar esse ano, 1,4 gigas. São maiores plantas do mundo e, realmente, sem a celeridade... Só tem um minuto para concluir. Sem a celeridade, não poderia ser possível. E eu queria deixar também, senhor presidente, já uma pergunta aqui para a nossa secretária. que melhorias foram feitas no monitoramento das barragens realizadas pela FEAM após a ocorrência dos desastres? Isso é uma demanda que a sociedade quer saber. Eu acho importante que a senhora possa colocar aqui nessa audiência pública. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. A secretária tem cinco minutos para responder aos questionamentos do deputado Gil Pereira. Muito obrigada, deputado Gil. De fato, o Estado tem avançado muito e isso nas políticas de energias renováveis. Isso, inclusive, é um diferencial quando olhamos o nosso plano de ações climáticas. Os dois setores prioritários para a ação, para a descarbonização. O primeiro é agropecuária e o uso do solo. E o segundo, com aproximadamente 23% das emissões, é o setor de energia. Então, essa diversificação da matriz energética com bases renováveis que nós temos promovido no Estado, com a ajuda, a sua liderança no tema, aqui na Assembleia Legislativa, tem nos dado um diferencial para que nós possamos alcançar as nossas metas de neutralidade. Bem, em relação à gestão de barragens de rejeitos no Estado de Minas Gerais, como eu mencionei, de fato, esse é um grande desafio. Nos últimos anos, nós regulamentamos a Lei Mar de Lama Nunca Mais, aprovada aqui nessa Assembleia Legislativa. Então, regulamentamos o plano de ação emergencial, que está sendo elaborado pelas empresas e analisado por diversos entes do governo, a Defesa Civil. A FEAM coordena internamente no SISEMA, mas com análise na regularização, no IGAM, no IEF, e também no IMA e no IEFA. Então, essa foi a primeira regulamentação que nós fizemos. Regulamentamos também as multas administrativas em relação ao não cumprimento das condições estabelecidas na Lei Mar de Lama Nunca Mais. Nós não tínhamos isso previsto no decreto de multas administrativas, o que nos levava sempre a ações judiciais, que, obviamente, após superadas as possibilidades administrativas, é necessário, mas as sanções administrativas também foram regulamentadas. Estamos em fase final de discussão do calção ambiental, fechando, assim, a regulamentação de toda a Lei Mar de Lama Nunca Mais. Além disso, nós intensificamos a fiscalização nas barragens, como eu mencionei. Desde 2020, quando assumi a secretaria, nós instituímos uma fiscalização pré-período chuvoso, para que a gente possa intensificar essa fiscalização nesse período, onde, obviamente, os riscos em função das chuvas podem se tornar piores, mas a gente, fiscalizando e analisando todas as documentações, a gente pretende, junto com o Ministério Público, reduzir esse risco. Além disso, a FEAM também criou, implantou o CIGIBAR, o sistema de monitoramento dessas barragens, um sistema que utiliza imagens satélite, para que a gente possa ter um monitoramento mais expressivo. Um outro ponto que é importante dizer também, Renato, o cadastro dos auditores. Nós temos hoje um requisito específico para cadastrar os auditores, uma vez que, os dois últimos grandes desastres ambientais, nós tínhamos auditorias que davam garantia de segurança da barragem, e isso nos fez trazer critérios ainda mais severos para a seleção desses auditores que auditam essas barragens. É isso, deputado. Obrigada. Muito obrigado, secretária Marília. O deputado Gil tem dois minutos para fazer as suas colocações. Eu quero realmente dizer que é um tema muito caro para essa comissão, para o Estado de Minas Gerais e para o desenvolvimento, então, realmente, do nosso Estado. As barragens do Estado precisam desse monitoramento e as próximas que serão feitas, que o Estado precisa do investimento, realmente tem que ter um cuidado muito grande. A gente sabe do trabalho, da seriedade da senhora, e realmente precisamos contar sempre com essa sensibilidade para essa questão da segurança das barragens. Então, presidente, essas são as minhas colocações, e, mais uma vez, parabenizar o trabalho da secretária Marília e de toda a sua equipe. Quero agradecer ao deputado Gil Pereira e registrar a presença aqui do nosso lúcio colega, deputado Virgílio Guimarães, e também do deputado Jean Freire. Passo a palavra agora à deputada Beatriz Serqueira para as suas colocações. Presidente, bom dia. Bom dia, secretária. Bom dia a todos os colegas parlamentares. Onde é toda a sociedade que acompanha o início das nossas atividades aqui da Assembleia Fiscaliza. Vários questionamentos, secretária. Eu tomei o cuidado também de apresentá-los por requerimento, porque, na ausência de condições de responder aqui durante a Assembleia Fiscaliza, a senhora terá condições de responder formalmente aqui à Assembleia Legislativa. Então, eu vou fazer de forma muito objetiva os meus questionamentos. Primeiro questionamento. Existe um projeto de otimização, de regularização ambiental. Segundo informações que eu tive acesso, a FIENG teria contratado uma consultoria ambiental para rever toda a legislação ambiental estadual. Queria que a senhora pudesse nos dizer como é que surgiu esse projeto dentro da CEMAD, se teve licitação, se o governo não vê aí conflito de interesses considerando a atuação da FIENG dentro da CEMAD. Segunda pergunta. Charles Soares. Foi feito algum procedimento interno da CEMAD para apurar os atos dele e de outros subsecretários diante das denúncias que já foram veiculadas de forma pública? A reunião que ele tentou obrigar que os fiscais cancelassem o alto de infração em relação à GUT mineradora. Queria saber também se é comum na CEMAD a promoção de reuniões para discutir o mérito de altos de infração, quando a própria legislação define as autoridades competentes para isso. Terceira pergunta. Documentos que contêm o alto de infração e fiscalização lavrados em face da mineração GUT estariam com restrição de acesso, assim como o relatório final de fiscalização da Serra do Curral, que não é documento preparatório, também foi considerado documento sigiloso. Quem é que determina esses procedimentos do que é e do que não é sigiloso? Quarta questão. Quais são as providências a CEMAD vem adotando no sentido de investigar tantas denúncias de irregularidades com indícios de práticas de corrupção, conforme tem sido veiculado recentemente pelos meios de comunicação? Quinta pergunta. Plano de manejo do Parque da Baleia, que estava na Câmara de Proteção à Biodiversidade, do COPAM, em novembro de 2021, ele foi retirado. Essa pauta dessa reunião teria sido previamente aprovada pela secretária, não teria? Se a senhora puder nos esclarecer. Por que a CEMAD também pediu, teria pedido a retirada da pauta do processo de licenciamento da Flau, ex-global? Qual é o objetivo? Sétima pergunta. Estou indo rapidinho, porque são só três minutos, eu tenho dez segundos. Qual é o objetivo do grupo de trabalho para análise e avaliação do relatório técnico relativo ao processo de licenciamento ambiental da GUT? É um procedimento padrão instituir grupos de trabalho com pessoas indicadas pela chefia da CEMAD? A CEMAD não tem um órgão de controle interno, ou a própria CGE poderia fazer esse controle interno? Oitava e penúltima pergunta. Sobre as irregularidades na celebração de táxis entre a CEMAD e a Flauas Global Mineração. Os táxis serão cancelados? Tem algum cronograma interno para isso? A oitava pergunta é um esclarecimento. Se a senhora tem algum servidor afastado por decisão judicial, e como é que ficam as condições internas na CEMAD quando os servidores são afastados por decisão judicial? Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueiro. Passo a palavra à secretária Marília para responder as perguntas da deputada Beatriz Serqueiro. Muito obrigada, deputada, pelas suas colocações. Eu anotei nove, deputada. A senhora falou dez, mas eu anotei nove. Qualquer coisa você me complementa. Bem, o primeiro, a sua pergunta em relação ao programa de otimização da regularização ambiental no Estado de Minas Gerais. Ele é um programa de revisão, sim, de todas as normas infralegais. Quando eu cheguei à secretaria, deputada, eu pedi, o primeiro levantamento que eu pedi, quantos atos autorizativos o CISEMA tinha responsabilidade? 43. E a segunda pergunta que eu pedi que fosse levantada é quantas normas infralegais versam sobre esses atos autorizativos. E a resposta que eu tive foram 780 normas. Infelizmente, deputada, essa burocracia excessiva com a quantidade de normas tornou o licenciamento ambiental um procedimento muito menos técnico e mais interpretativo, inclusive considerando a amplitude interpretativa dessas normas. Além disso, deputada, um outro ponto que nós diagnosticamos também, quando nós chegamos, que poucos processos de licenciamento ou poucas tipologias têm termos de referência, ou seja, critérios técnicos especificados para dar mais segurança, especialmente para os nossos analistas, em relação ao que deve ser analisado e como deve. E, obviamente, deputada, esse cenário que eu apresentei aqui agora, ele traz ao licenciamento muita insegurança. Eu sou engenheira de formação, gostaria que a vida fosse mais exata, porque todo o processo subjetivo traz dificuldades muito grandes. Então, quando nós temos regras claras e transparência, isso facilita. Bem, chegamos, então, no projeto de otimização à regularização. Deputada, o Estado tem, eu não vou saber de cor aqui o decreto, mas no requerimento que a senhora encaminhará, nós responderemos todo, um decreto que oportuniza a iniciativa privada a fazer doações para o Estado. A partir desse decreto, instruído, obviamente, com a Advocacia Geral do Estado, nós buscamos a captação de recurso externo para pagar as consultorias, de fato, que vão fazer esse trabalho. Mas é uma doação, após a doação, toda a gestão é feita pela Secretaria de Estado, inclusive há um modelo de governança com acompanhamento da Auditoria, do Ministério Público, as normas que são do COPAN, obviamente, que porventura venham a ser revisadas e irão ao COPAN. Então, todo o modelo de governança está estabelecido para que não haja nenhum tipo de conflito de interesse. Então, essa é a primeira questão. Sobre o servidor Charles Soares. Charles foi superintendente da Supran Central. Quando nós recebemos uma denúncia através da Controdoria Geral do Estado de uma atuação do servidor, nós tomamos a decisão de exonerá-lo imediatamente. Nomeei no cargo o então meu assessor Daniel, que hoje responde, e determinei de imediato para a subsecretária Ana Mota a revisão de todos os atos administrativos referentes a Fleus e Gutsit. Bem, sobre procedimento interno, deputada, não há, porque o Charles é policial militar. Então, ele foi devolvido para a Polícia Militar. Nós fizemos um relato de tudo o que aconteceu à Polícia Militar e os procedimentos administrativos, por ele ser servidor daquela casa, estão sendo feitos pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em relação a documentos com restrição de uso, os documentos da Fleus e da Gutsit são públicos, eles estão disponíveis no SEI, todos eles. Se tiver alguma dificuldade de acesso, nós estamos à disposição, mas eles são todos públicos. E o documento de fiscalização de uma operação... Deputado... Pode continuar. Bem, e o documento decorrente da ação de fiscalização, uma operação especial que nós solicitamos na Serra do Curral ao subsecretário Alexandre, ele foi classificado como restrito, sigiloso, porque haviam dali outras decorrências que precisavam ser tomadas. E, obviamente, a área de fiscalização tem a sua legitimidade de definir quais são os documentos que ela entende que são sigilosos ou não. Bem, eu anotei uma pela metade aqui, medidas adotadas, daqui a pouco eu lembro. Vamos ao plano de manejo do Parque da Balé. Então, houve uma reunião da CPB onde o Instituto Estadual de Florestas, a Maria Amélia está aqui presente também, havia proposto a pauta de 13 planos de manejo. Existe uma secretaria executiva, a secretária executiva Valéria, que acompanha todas essas demandas de pauta que vêm da área técnica. A própria área técnica solicitou ao deputado a retirada de dois, não apenas o da Balé. Tem um outro também que eu não vou me recordar o nome, Maria Amélia. Pode falar no microfone? Botou Mirim e Botou Mirim. Então, foram dois retirados naquela em função de questões técnicas que o IEF justificou no momento. Inclusive, os planos de manejo estão retornando agora para a CPB. Mas existem questões técnicas que o IEF trouxe como justificativa para a retirada de pauta. Bem, GT da GUT. Deputada, essa foi uma decisão de governo tomada em função, obviamente, das repercussões dos atos autorizativos dessa empresa. E a senhora deve ter visto que a composição, nós temos a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais e a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. É um grupo não apenas por técnicos do CISEMA, tem o objetivo de dar transparência e maior controle ao acompanhamento de todos os atos autorizativos que serão analisados dessa empresa. E, obviamente, também dar segurança aos técnicos, porque quando você tem um colegiado, deputada, você tem muito mais legitimidade do que uma análise individual. Então, esse foi o objetivo, e trazer especialmente a Controladoria e a Advocacia Geral do Estado para subsidiar. Bem, em relação aos táxis da FLEUS, que a senhora me perguntou, como eu disse, eu determinei a subsecretária Ana Mota a revisão de todos os atos autorizativos da GUT e da FLEUS. O da GUT foram todos revisados, a empresa está paralisada, ela está funcionando hoje como uma decisão liminar judicial, administrativamente ela está paralisada. Então, nós cancelamos o cancelamento do auto de infração que o servidor Charles fez, nós cancelamos o segundo termo aditivo feito também por esse servidor e nós paralisamos a atividade da empresa administrativamente. Volto a dizer, deputada, ela está funcionando a partir de uma decisão liminar e não por decisão da Secretaria de Meio Ambiente que mantém a paralisação das atividades. Na semana passada, nós recebemos também da subsecretária Ana Mota dois documentos de avaliação dos documentos dos atos administrativos da FLEUS para que a gente também, da mesma forma que eu fiz na GUT, para que a gente possa dar maior legitimidade, maior transparência, esses documentos foram encaminhados para o Ministério Público, pedindo uma avaliação adicional do Ministério Público para, na sequência, tomarmos as nossas decisões em relação também a esse empreendimento. Bem, sobre servidor afastado por decisão judicial, obviamente, cada decisão judicial, ela traz no seu conteúdo a forma que isso deve acontecer e a nossa área de recursos humanos, inclusive, a partir de regras estabelecidas pela CEPLAG, pela Coordenação Central de Gestão de Pessoas, determina o que deve ser feito e, dessa forma, ocorre. Deputada, eu não sei se eu passei por todos os pontos. Eu agradeço à secretária as suas contribuições. Passa a palavra à deputada Beatriz para fazer as suas considerações finais dentro do prazo. Quantos minutos, deputada? Dois. Dois. Bem, então, eu quero... Eu quero, presidente e secretária, externar, primeiro, a minha preocupação. Aquilo que eu tenho dito aqui, dentro da Assembleia, é grave. A governança interna, não sei como é que ela consegue impedir o lobby da FIENG dentro da CEMAT. Eu acho gravíssimo a FIENG doar dinheiro para contratar a consultoria para revisar a legislação. Isso é grave. Assim como é grave um servidor que agora a secretaria está cancelando procedimentos dele, não tem um procedimento interno de apuração, porque o Charles não estava sozinho na reunião, que forçou, que pressionou pelo cancelamento do alto de infração. Outros subsecretários também estavam na reunião. É grave quando você não tem processos internos de controle, de fiscalização, e aí você tem que fazer GT, você tem que fazer grupo de trabalho, você tem que fazer procedimentos que são subjetivos, porque não existem procedimentos internos. Eu já tenho me posicionado aqui na Assembleia. Eu também fiquei na dúvida. Quem determinou o procedimento de o que é sigiloso, o que não é sigiloso? Esses procedimentos são subjetivos. A senhora fez uma análise da suposta insegurança, por não termos regras claras, mas é muito subjetivo quando você tem procedimentos que determinam o que é sigiloso, o que não é sigiloso, sem que você tenha um órgão interno que possa fazer o controle. Acho que não vi também, secretária, a senhora nos dizer com muita clareza quais são os procedimentos de apuração das denúncias. É isso, faltam procedimentos internos, de controle, de fiscalização e de regras claras dentro da SEMAD. E com a FIENG pagando consultoria para fazer revisão de legislação, a FIENG, eu não vou dizer que a FIENG está errada, a FIENG está disputando a pauta dela. Errado está o governo do Estado, que acha que não tem conflito de interesses entre a grande defensora das mineradoras e o governo do Estado, que deveria estar zelando pelo nosso meio ambiente, pelas nossas serras. Todas as questões, presidente, eu estou apresentando como requerimentos. Acho que as questões merecem uma apuração, porque as respostas da secretária e o acompanhamento que a gente faz evidenciam a ausência de controle interno, a definição de forma subjetiva de procedimentos e, quando denúncias são feitas de problemas internos da SEMAD, não há apuração. Uma vírgula errada. Num cacho escolar, a diretora de escola responde a um processo administrativo disciplinar, para que, formalmente, ela diga do procedimento. Isso é um padrão em outras secretarias. Me espantou você não ter procedimentos internos que apurem as questões. São essas as minhas considerações. Não é mais pergunta, é na réplica, e tudo está aí encaminhado como requerimentos que eu espero que sejam apreciados pelos colegas ao final dos trabalhos de hoje. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputado Beatriz Serqueira. Eu passo a palavra agora ao deputado Tito Torres, para suas considerações. Passo a palavra à deputada Celisa Laviola, para suas considerações. Confundi a ordem de inscrição aqui. Eu quero cumprimentar a todos os presentes. Presidente, cumprimentá-lo pelo sempre brilhante condução dos trabalhos nessa comissão, e o seu envolvimento em todas as questões que a essa comissão dizem respeito. Fica aqui a minha admiração. Cumprimentar os demais colegas, colega Beatriz, colega Gil, Tito, os que estão virtualmente também nos acompanhando. E eu quero aqui, de uma forma muito especial, cumprimentar a Ana Mota, nossa subsecretária, o Marcelo, a Maria Amélia, que eu já tenho amolado tanto lá com as nossas questões, o Renato também, o parceiro, o Alexandre, dizer da importância, Marília, no nome deles que aqui estão, de todo o trabalho da sua equipe e de como nós aqui, deputados, nós, legislativos, temos sido recebidos na Secretaria de Meio Ambiente. A diferença, Marília, que você, como secretária, tem feito com o diálogo, com a atenção, com os esclarecimentos. O Noraldino também tem sido um parceiro da gente como colega nessa casa, na interlocução com a SEMAD. Então, dizer da importância que tem o seu envolvimento com as nossas questões do Parlamento com relação à SEMAD, com relação às demandas, e essa equipe maravilhosa que te ajuda a compor e a conduzir um trabalho que a gente sabe que é tão difícil. Eu quero aqui também aproveitar para destacar a importância que teve todo esse envolvimento de todos vocês para que a nossa frente parlamentar da desburocratização tivesse atuação eficiente. e conseguíssemos, dessa forma, melhorar e minimizar as situações, não só das licenças ambientais, que a gente sabe que tudo isso envolve. Vocês têm feito de uma forma muito consciente esse trabalho de verificação, de apurar mesmo antes de licenciar, mas a forma veloz como tem sido feita atualmente. a diferença que é, presidente, do antes e do depois da gestão de vocês, Marília, na SEMAD. A diferença que isso tem feito. É importante a gente frisar isso, porque a responsabilidade no licenciar, mas também a agilidade para que o empreendedor possa realizar aquilo que precisa, e o nosso Estado possa crescer e desenvolver a diferença que isso fez depois da gestão que vocês estão realizando. E eu acho muito importante, presidente, destacar esse tipo de trabalho que tem sido feito pela SEMAD, porque foi uma luta nossa. Nós entramos juntos aqui nesse parlamento e estamos lutando por isso, para que essas coisas aconteçam desde o início do nosso trabalho. Então, a gente vê o resultado através de uma gestão responsável e eficiente, é para nós uma vitória também, para nós do parlamento. A gente, às vezes, tem sido, pela postura governista, a gente recebe alguma brincadeira dos colegas e diz que a Assembleia fiscaliza, às vezes, parece uma Assembleia para Beniza, mas, na realidade, a gente precisa destacar o que tem de positivo e o que tem de diferente nesse governo e nas realizações que vêm sendo feitas e aqui hoje, de forma muito especial, com relação ao meio ambiente, a todas essas questões que vocês vêm tratando, destacando sempre eficiência sem abrir mão da responsabilidade e do compromisso e do bom trato com o meio ambiente. Então, realmente, agradecer a vocês por essa atuação. Só tem um minuto. E, para concluir, o deputado Gil Pereira já fez, acho que, a pergunta mais importante, que é com relação ao controle das barragens. E eu queria também, secretária, que você nos explicasse melhor, com relação ao programa Água Doce, como que foi definido as áreas que seriam beneficiadas por esse programa, que tem também um destaque muito importante. Então, ficam aqui os meus agradecimentos e esse questionamento. Não mais mesmo, é agradecer pelo trabalho, mais do que questionar, viu, Nuraldino? Eu, que já estou em clima de despedida da casa, então, fica aqui essa manifestação necessária, antes que a gente deixe o lugar. Muito obrigada a todos vocês pelo trabalho realizado e pela parceria nesses quatro anos positivos de atuação da SEMAD. Com a palavra, secretária Marília, tem cinco minutos para as suas colocações. Muito obrigada, deputada, pelas palavras. Na verdade, a gente tem buscado, de fato, avançar nas entregas na área de meio ambiente, mas ainda muitos desafios à frente. E com você mesmo, em vários momentos, nós tivemos a oportunidade de lidar com alguns desafios em unidades de conservação, para melhoria. Então, sempre trazendo contribuições efetivas, elogios, mas também contribuições para o aprimoramento. Queria te agradecer sempre essa sua postura propositiva, inclusive nas críticas, para que a gente possa avançar. Obrigada, deputada. Bem, em relação ao programa Água Doce, primeiro, ele é um programa onde há uma delimitação estabelecida pelo próprio governo federal, que é o semiárido brasileiro. Então, a gente tem o recorte do semiárido, dos municípios que estão no semiárido brasileiro aqui no estado de Minas Gerais. Num primeiro momento, a primeira etapa, foi feito um diagnóstico em diversos municípios, porque o programa também tem alguns pré-requisitos. Ele não é um programa de perfuração de poços, é um programa de reaproveitamento de poços perfurados. E isso, deputada Celis, é muito importante, porque a gente viu em várias ações de política pública anteriores, poços que foram perfurados e nunca foram utilizados no estado de Minas Gerais, no norte de Minas. Dá uma tristeza muito grande quando a gente vê poços não equipados, poços, nosso deputado conhece bem a realidade, poços não equipados, poços sem energia ligada. Então, primeiro, nós fizemos esse diagnóstico para ver quais eram aqueles municípios dentro do semiárido que tinham esse pré-requisito. Ou seja, a gente já tinha uma infraestrutura do poço e a gente ia reabilitar esse poço e dar a ele condição de contratamento, virar, tornar água potável. Um outro critério é um critério químico, porque a gente utiliza os dessalinizadores, porque na região norte do nosso país é muito normal água salobra e salina. No estado de Minas Gerais, no norte de Minas, a gente tem menos essa realidade, mas nós temos água com alto índice de calcário, de cálcio. Então, os dessalinizadores, eles também servem como abrandadores. Então, nós fizemos a análise química da água desses poços para a gente identificar quais deles estariam aptos a receber esse tipo de tratamento para garantir a potabilidade. Isso foi muito interessante, deputada, porque isso nos deu uma condição de ter um grande diagnóstico, não apenas para essas 69 comunidades que nós priorizamos, a partir desses critérios técnicos, mas também para uma política de aparelhamento dos poços. A gente discutiu isso muito dentro do governo. A gente não precisa mais, num primeiro momento, perfurar novos poços. A gente tem muitos poços perfurados que precisam apenas de uma manutenção, de novos equipamentos, de uma bomba, e hoje a gente tem um grande diagnóstico. Nós encaminhamos esse diagnóstico para a FUNASA, recentemente, pleiteando também apoio para a gente poder colocar esses poços em funcionamento. E estamos também com recursos próprios em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde o IDN está, e também com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente focar primeiro na utilização desses poços já perfurados. Mesmo porque, deputada, poços perfurados e não utilizados, eles também são um risco à qualidade dos nossos aquíferos. Se eles não são tamponados com o procedimento próprio, eles não servem nem para a população que precisa de água no norte de Minas, e servem como um veículo de contaminação dos nossos aquíferos. Então, esses foram os critérios e outros dobramentos também que esse relatório de diagnóstico nos propiciou para aprimoramento da política pública de abastecimento de água no norte de Minas, uma região tão carente, especialmente na zona rural. Não é, deputado? Só acrescentando com placas de energia solar agora, viu? Ah, é. A segunda etapa está prevista. Só, deputada Celise, dois minutos para a conclusão. Entendido e já acompanhava também a importância dessa forma como é feito o trabalho, fica aqui o meu apelo para que seja ampliado para a gente no Vale do Rio Doce. Por quê? O Vale do Rio Doce, nós fizemos uma realidade, presidente, que nós tínhamos abundância de água, vivíamos no paraíso da água e, de repente, num tempo histórico que não dá para a gente assimilar e nem fomos preparados para isso, vivemos hoje a crise hídrica de uma forma muito efetiva, muito característica na região. Então, foi uma crise totalmente inesperada e que nós estávamos despreparados e confesso que também não colaboramos para que ela não acontecesse, porque nunca pensávamos que ela pudesse acontecer. Então, a abundância de água nos fez crer que seria para sempre. E hoje vivemos uma crise hídrica. E temos também esse sério problema da água de que, quando o poço é perfurado, a qualidade da água não ser potável e a gente vive hoje esse problema. Então, se for possível, já que o programa é vinculado a um programa do governo federal e a gente não sabe a amplitude que ele pode ter, vocês com muito carinho olhem pelo nosso Vale do Rio Doce e vejam a possibilidade de ampliar até lá. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Celise da Viola. Eu passo a palavra agora ao deputado Tito Torre para as suas considerações por três minutos. Muito obrigado, senhor presidente. cumprimentar a secretária, nossos colegas deputados, deputadas, a todos os servidores da SEMAD. E falar um pouco do que vivi nesses últimos anos, em três minutos, rapidinho, oito anos que estou como deputado, eu percebi a importância que a SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente e Minas Gerais, tem para o nosso Estado. Uma secretaria complexa, difícil, porque ela é muito ampla e você hoje administrar o nosso meio ambiente e o desenvolvimento de Minas Gerais, que hoje o desenvolvimento de Minas Gerais se passa pela SEMAD. Hoje, qualquer outorga de poço artesiano, que o cara vai abrir um lava-jato, qualquer coisa hoje, abrir um supermercado, tudo se passa na Secretaria de Meio Ambiente. Então, é uma situação complexa, mexer com um poço artesiano, com um outorga e mexer com as mineradoras, com a mineração, com barragens, isso mostra a amplitude que a Secretaria de Meio Ambiente tem. Em Minas Gerais, com o relevo acidentado, com as regiões distantes, cada região com uma peculiaridade diferente, no norte de Minas, muita seca, outros com muita água. Então, a gente precisa ter realmente um corpo técnico muito eficiente que existe hoje dentro da SEMAD, mas a gente sabe que a gente precisa mais ou de concurso público ou precisamos de contratação de mais pessoal para que realmente a gente tenha mais serenidade nos processos. A gente sabe e acompanho vários autos de infrações que existem hoje no Estado e muitas vezes demoram a ser julgados ou analisados por realmente falta de pessoal. A Sopran é super carregada com realmente com muita demanda. Então, a gente sabe a dificuldade que é. Então, eu quero já cumprimentar a secretária, todos os servidores, pelo trabalho que desempenham. são pessoas que estão ali colocando o seu CPF. A dificuldade é muito grande hoje de tomada de decisões e, por isso, tenho acompanhado em alguns casos vários junto ao Ministério Público para dar mais segurança aos servidores que muitas vezes têm dificuldade de colocar ali a sua assinatura porque hoje ou amanhã alguém questiona daqui a três anos, quatro anos, cinco anos, questionam a decisão que foi tomada e ali a pessoa hoje responde no seu CPF e isso traz muita insegurança hoje para que o servidor possa tomar uma decisão. Então, agradecer à secretária Marília, a toda a equipe, toda a atenção de sempre e só uma pergunta final que estou chegando nos meus três minutos aqui já, só saber da secretária no posicionamento da Beatriz como hoje é tratado, essas são, essas, não digo investigações, mas como são hoje feitos esses procedimentos dentro da SEMAD em respeito às denúncias, como são feitos esses procedimentos administrativos dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Muito obrigado, deputado Gil Pereira, deputado Tito Torres, deputada, secretária Marília, tem cinco minutos. muito obrigado, deputado Tito Torres, pelas suas colocações e pela sua pergunta. Bem, nós temos sim controles internos instituídos, inclusive procedimentos administrativos que são instruídos pela nossa auditoria em conjunto, em coordenação com a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. Então, nós temos processos administrativos disciplinares, abertura de avaliações de condutas dos servidores, o que eu mencionei, deputado, só para esclarecer, que, inclusive, por uma orientação da Controladoria Geral do Estado, quando eu perguntei sobre se deveria abrir um processo administrativo na Secretaria de Meio Ambiente sobre o servidor Charles, a orientação que foi me dada era que, como ele é servidor da Polícia de Meio Ambiente, eu deveria retornar com o servidor para lá e lá no órgão de origem deveria abrir. Mas nós temos vários processos administrativos disciplinares abertos, já tivemos demissões a bem de serviço público, sim, na Secretaria de Meio Ambiente, e estamos, deputado, de fato, aprimorando os nossos controles internos no licenciamento ambiental, especialmente. Eu queria deixar claro aqui, deputado, que apenas a partir de 2019 nós começamos a ter um sistema onde esses licenciamentos ambientais estivessem públicos. Quando eu cheguei, deputado, eu tive que mandar a gente para o interior para abrir processo físico, porque as pessoas não sabiam quantos processos tinham na Supran. Isso em 2020, final de 2020, para nós conseguirmos, de fato, contabilizar quantos processos de licenciamento eram passivos nesse Estado. Quando eu cheguei também, deputado, termos de ajustamento e conduta não estavam públicos, não estavam disponíveis. na Supran Central, num primeiro momento, nós abrimos a gaveta e achávamos termos de ajustamento e conduta lá dentro. E hoje estão todos públicos no nosso site com total transparência para que a sociedade controle. Estamos, num momento, num ponto ótimo de desenvolvimento, ainda não reconhecemos isso. Estamos desenvolvendo novos sistemas de transparência e controle. Nós temos hoje uma descentralização muito grande na análise dos nossos atos autorizativos, seja no licenciamento ambiental, seja na OTORG, seja nas autorizações do IEF. E, de fato, sistemas tecnológicos que permitam acompanhamento e esses controles precisam, e já está no nosso planejamento, para aprimorar. E uma outra questão que eu mencionei e gostaria novamente de reforçar, a questão das regras claras, deputado. Porque, de fato, normas com espectro interpretativo muito amplo não interessam à boa técnica. E o licenciamento ambiental tem que se pautar pela boa técnica e não por uma interpretação do que pode ou do que não pode. Nós perdemos muito no Brasil esse importante instrumento exatamente por isso. Porque essa abrangência, esse número de normas e essa amplitude interpretativa fez o licenciamento fugir do seu objetivo, que é o efetivo controle ambiental através de procedimentos tecnológicos de controle. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, secretária Marília. Com a palavra Tito Torres por dois minutos. Muito obrigado, presidente, secretária, pela resposta. E só para concluir, presidente, aí não sei se é possível ou não, mas deixar aqui para o governo do Estado a possibilidade, eu sei da dificuldade já com a folha de pagamento, mas eu acho que é fundamental caso seja enviada dessa casa uma reforma administrativa que a gente possa de alguma forma contemplar a SEMAD com mais servidores, buscar alguma forma para que a gente consiga realmente ter mais serenidade nesses autos de infração, seja nas fiscalizações, POP-IEF, IGAM, todos os órgãos hoje que são fundamentais, tanto para as questões ambientais, que é fundamental para o nosso Estado, mas para o nosso desenvolvimento. Então, hoje, todos os investimentos que se passam em Minas Gerais se passam pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós temos que ter esse trabalho realmente fundamental, e nem digo em questão de mineração, eu falo em questões gerais, onde que hoje realmente tem gerado muito emprego em Minas, que é realmente o setor privado que vem investindo em Minas, seja no atacado, no varejo, todas essas questões se passam pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós precisamos ter maior número de funcionários para que nós consigamos o mais rápido possível dar resposta ao empreendedor e nós consigamos realmente fazer com que o nosso Estado aumente. Eu, várias vezes, procuro a SEMAD, às vezes, por coisas pequenas, buscando o entendimento, porque o empreendedor entrou com o processo de licenciamento e, às vezes, demora um ano, dois anos para que realmente esse licenciamento seja autorizado. Então, acredito muito e já tive respostas da secretária Marília nesse sentido, pela demanda alta que nós temos hoje dentro da SEMAD, fica impossível e, pela cronologia que existe, aí eu não entendo muito desse trem, não, mas existe isso para que, infelizmente, o nosso Estado acaba perdendo muitos investimentos. Nós estamos vendo hoje a dificuldade da Heineken que se instalar hoje em passos, nem sei se é SEMAD ou se é questão lá, nível federal, mas hoje, de trair novos investimentos para Minas Gerais por questões ambientais e, aí, não sei os motivos ou não, mas só estou citando o caso da Heineken nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado, deputado Tito Torre, pelas suas colocações. Esse será um pauta das nossas colocações ao final da fala dos deputados dessa necessidade de investimentos na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu passo a palavra agora à deputada Ione Pinheiro por três minutos para as suas considerações. Deputada Ione Pinheiro. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, presidente, obrigado, presidente, parabéns, Marília, seja bem-vinda nesta casa, a casa do povo. Reconstruir Minas, Marília, eu sei que não é fácil, que é uma tarefa difícil, mas, graças a Deus, hoje a gente tem um governador sério, tem um governador Zema, que é um governador trabalhador, que é um governador que realmente tem compromisso com Minas Gerais. E você é um exemplo de secretária. Estou escutando aqui o nosso colega deputado Tito, é isso mesmo, Tito, nós precisamos melhorar a eficiência da máquina da Secretaria de Meio Ambiente que tanto tem feito com Minas. Mas é preciso, sim, mais funcionários, mas também nós temos que melhorar as condições desses funcionários, principalmente, gente, a questão salarial para eles conseguirem, para conseguirmos termos realmente bons técnicos. Vejo a Marília hoje na luta dela, que tem sido com grande êxito, mulher trabalhadora, guerreira, né, diminuindo a burocracia dentro da secretaria, e sim, sempre aumentando essa transparência. Quero, Marília, aqui te perguntar se existe algum planejamento da SEMAD para fazer convênios com os municípios para ampliar a competência dos órgãos locais quanto à fiscalização e à licença ambiental. Uma palavra, secretária Marília, para as considerações. deputada Ione, muito obrigada pelas suas colocações, você também, que sempre nos traz boas propostas de ações ambientais junto com os municípios, e isso, para a gente, é muito importante, com grandes desafios que a gente tem em municípios da região metropolitana, e você trazendo para a gente soluções. Sim, deputada, eu estou buscando aqui os nossos dados. Bem, nós temos duas frentes de ação junto aos municípios. A primeira é a efetivação da Lei Complementar 140, que é dar condição aos municípios e ajudá-los a exercer a sua competência originária, ou seja, aquilo que o Estado não licencia, o município pode licenciar aqueles empreendimentos menores, e uma outra ação, e aí são municípios com uma estrutura melhor, delegação de cooperativas, competência para que os municípios licenciem também a maior parte do que a SEMAD licenciaria dentro daquele município. E hoje, deputada, nós avançamos muito nos últimos anos, hoje a gente tem 197 municípios já exercendo a sua competência originária da Lei Complementar 140, e temos hoje 17 municípios com convênios. e é importante dizer que esse segundo grupo, os 17, nós temos regras estabelecidas a partir de uma deliberação normativa do COPAN, os municípios têm que ter conselho, têm que usar as mesmas regras que a secretaria, eles podem ser mais restritivos, mas não menos restritivos, e nós, deputada, também estamos fazendo um acompanhamento, seja uma auditoria preventiva para ajudar esses municípios a desempenharem esse papel da melhor forma, e também fazendo uma avaliação pós-concessão das licenças para garantir a qualidade da licença desses municípios delegados, esses 17 municípios. E nós fizemos um trabalho, eu pedi à equipe que fizesse um trabalho para definirmos quais são os municípios que têm maior demanda e que seriam mais estratégicos do ponto de vista tanto de assunção da sua competência originária, quanto que estivessem em condição de receber a delegação. E o nosso planejamento está baseado nessas prioridades estabelecidas a partir desse estudo técnico da equipe da Ana Mota com a diretora Vanessa. Com a palavra, por dois minutos, o deputado Ione Vieira. Deputada secretária Marília, parabéns por esse apoio aos municípios para o tratamento dos resíduos sólidos. Isso mesmo, nós temos que conseguir diminuir esse lixão. E quero também te parabenizar por esse projeto de educação ambiental para a formação de jovens conscientes. E eu gostaria de dar uma sugestão que a Semig e a Copasa também viessem junto para participar desse projeto para fortalecer essa caminhada. no mais, eu quero desejar sucesso para você, que Deus continue te iluminando, você e sua equipe, ao governador Zema, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo e que nós, na Assembleia, somos parceiros, estamos juntos com vocês nessa caminhada com um governo melhor, com uma Minas mais eficiente. Obrigada. Obrigada, Marília. Muito obrigado, deputado Eone Vinheiro, pelas suas contribuições. Eu quero, inicialmente, agradecer a todos que participaram dessa reunião. E eu quero parabenizar a secretária Marília Carvalho de Mello pela sua conduta, pela sua precesa em responder cirurgicamente todas as perguntas de forma clara, de forma transparente e dando a resposta necessária a toda a população. Quero agradecer e parabenizar aqui a presença da Ana, subsecretária Ana, Marcelo, diretor do IGAM, Maria Amélia, Coronel Alexandre, pelo grande trabalho desenvolvido na Secretaria de Meio Ambiente. Bem, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem, dentro das suas funções, a função de licenciar e fiscalizar. Mas é dentro das suas funções. Renato, aqui da FEAM. Mas eu queria chamar a atenção do avanço da Secretaria de Meio Ambiente nas políticas públicas em relação ao meio ambiente no Estado. Faço isso parabenizando o governador Zema, parabenizando a secretária Marília e todo o corpo técnico. Porque uma política pública, a evolução de uma política pública, principalmente em uma área tão sensível, ela requer sinergia e um trabalho contínuo com todos os técnicos. E essa comissão, ao longo, desde quando eu assumi a presidência dela, eu tenho trabalhado para valorizar os servidores da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Deputado Tito Torres, foi muito preciso ao falar da necessidade do fortalecimento do SISEMA. Fortalecimento em estrutura, fortalecimento em pessoal e também, como disse a deputada Ione Pinheiro, o reconhecimento da importância dos servidores. Reconhecimento não se dá apenas em parabenizá-los, em agradecê-los, em sim, ações práticas, em uma remuneração justa, em avanço nos seus pleitos legítimos em relação à situação salarial. E nós temos nessa casa aqui, nós temos aí um acordo que, até hoje, pela situação, para o Estado ainda estar no limite prudencial, não ter tido a possibilidade de avançar nessas discussões. Eu quero propor aqui para que nós possamos, se possível, ainda este ano, um diálogo com a Secretaria de Planejamento e com a Casa Civil, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, para que nós possamos discutir e dar continuidade a voltar à nossa discussão em relação aos pleitos, aos legítimos pleitos dos servidores do meio ambiente. Eu digo legítimo porque a grande maioria dos servidores só são lembrados quando há um ato falho de um servidor ou uma suspeita de um ato falho de um servidor ou de outros servidores. Mas dificilmente nós reconhecemos aqui a grandiosidade dos servidores que compõem o SISEMA. Porque são eles, juntamente com os seus gestores, que tocam o desenvolvimento do Estado. Uma área tão complexa, extremamente complexa, porque administrar o meio ambiente é administrar conflito. É o tempo inteiro. São pessoas, são empreendedores, reclamando da secretaria, reclamando da amorosidade, tendo o seu processo como o processo mais importante. E é lógico, ele é um empreendedor, ele entende que o seu processo é o processo mais importante de todos. E ele deve ser analisado com mais rapidez, até para que ele tenha a decisão de dar continuidade com o seu planejamento, com o seu investimento ou não. E, de outro lado, nós temos as dificuldades internas. Quando a secretária Marília fala da necessidade de regras claras, esse é uma busca, deve ser uma busca constante de todos nós. porque, hoje, qualquer processo, qualquer TAC, eu digo qualquer TAC, eu falo assinado pela Secretaria de Estado ou pelo Ministério Público ou por qualquer outro órgão, ele tem base para a discussão, mas, na medida que você torna mais claras as regras, você dá mais segurança ao servidor. porque, vamos imaginar nós aqui, quantos servidores, nesse exato momento, estão analisando processos complexos? Quantos servidores estão, nesse exato momento, sentados na sua mesa, analisando processos complexos, tendo uma responsabilidade gigantesca e pensando, mesmo, às vezes, servidores com segurança, mas pensando, espera aí, eu posso ser questionado lá na frente. Hoje, é mais fácil para um servidor ele achar uma possibilidade de se posicionar contrário a uma análise do que ele, mesmo tendo toda a certeza e toda a tranquilidade, do que ter um posicionamento que ele teria normalmente. Por quê? Porque nós temos que, hoje, fortalecer esses servidores, dar mais estrutura, dar mais aparato técnico, dar mais suporte para esses servidores, e aí eu quero parabenizar aqui a Secretaria por essa gestão conjunta e por essa grande sinergia que a Secretaria tem hoje com o Ministério Público. Isso tem dado uma segurança muito grande aos servidores, secretária. Essa discussão, em todos esses processos, a chamada para discussão junto com o Ministério Público, isso é um avanço, eu vejo um avanço significativo da Secretaria e digo também o envolvimento de todos os setores, porque eu respeito, mas discordo quando a gente discute aqui e questiona a proximidade da Secretaria com a Agropecuária, com a Secretaria de Agropecuária. Eu acho que tem que trabalhar conjunto, de forma sinérgica, porque nós temos várias ações preventivas que podem evitar vários transtornos e que podem avançar com a nossa proteção ambiental. A FIENG, o desenvolvimento de fiscalizações preventivas, ouvir todos os setores, é primordial. agora, isso não exclui a necessidade do reconhecimento do Estado de fortalecimento do SISEMA. O SISEMA, a Secretaria de Estado e do Meio Ambiente, é a segunda secretaria que mais arrecada no Estado. E grande parte dos recursos não são investidos dentro do próprio SISEMA. e quanto nós podemos investir no meio ambiente e quanto precisa de investimento no meio ambiente. Eu já tive esse diálogo no governo e uma das nossas lutas tem que ser esse avanço, o reconhecimento da necessidade de investimento do próprio recurso do meio ambiente para o meio ambiente. Quantas unidades de conservação nós temos no Estado e que precisam de regularização fundiária, que precisam de infraestrutura e que vai desdobrar em um trabalho conjunto com o desenvolvimento do turismo no Estado, trabalhando a preservação ambiental, o turismo sustentável. Então, eu quero, eu tenho acompanhado a evolução da Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos que, conjuntamente, porque todos nós, deputados, independente de posicionamento nosso, todos nós buscamos a mesma coisa. Todos os deputados estão aqui. a preservação ambiental, o desenvolvimento sustentável. Eu acho que esse diálogo é muito vago. Agora, é preciso, como a secretária colocou, definir as regras claras. Regras claras. Porque eu posso dizer que não deve ser diferente, como o deputado Tito Torres falou, o deputado Gil, e a grande maioria dos deputados aqui, grande parte das pessoas que têm processos ambientais na secretaria procura reclamando da morosidade. É o tempo inteiro. Olha, o processo, só falta isso, só falta aquilo, e está lá parado. E nós vamos ver, não é tão simples assim. E aí, tem que ter o desdobramento dos técnicos, juntamente com os seus comandantes, que aqui estão, para dar celeridade a processos que necessitam de celeridade. Nós podemos também colocar o empreendedor como a falha do Estado. Nós temos que agilizar, nós temos que ter agilidade, o empreendedor tem que ter direito a receber o sim ou não dentro do prazo previsto. Caso contrário, quando for analisado, avançou muito, já está inviável o investimento. Então, eu quero reforçar essa necessidade do reconhecimento dos avanços da Secretaria de Meio Ambiente nas políticas públicas de Meio Ambiente. A pauta de mudanças climáticas, conduzida muito bem pelo Renato e pela secretária, o avanço, a necessidade de interlocução com os municípios, porque nós, para que nós possamos atingir o nosso objetivo, não basta só a iniciativa do Estado na busca em relação à diminuição da emissão de gases. Nós precisamos da participação de todos os municípios, da interação dos municípios, que é lá que acontece, é lá que estão os problemas e aí precisa haver essa participação, mas para isso precisa de investimento. Então, eu acredito que uma das nossas, uma das grandes buscas é o fortalecimento de todo o nosso sistema. E é importante, e é importante nós ouvirmos e dar condição de todos, todos os cidadãos, todos os cidadãos, todas as entidades participar da busca, da construção de uma secretaria mais eficiente e que possa aprimorar com a sua, com esse avanço à proteção ao meio ambiente. Então, eu quero deixar aqui, secretária, o meu reconhecimento como presidente da comissão, ao presidir essa comissão por um longo período, o reconhecimento pelo avanço na sua gestão. Reconhecimento pela sua gestão, reconhecimento pela direção do governador Romeu Zema, pela sua seriedade na condição do Estado, na busca do desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável, que atenda à legislação, à regularidade e também estender esse agradecimento a todos os gestores que estão aqui e a todos os servidores. Levem para os servidores da Secretaria de Meio Ambiente o nosso profundo reconhecimento e a nossa disposição de continuar lutando para que haja esse reconhecimento de todas as formas possíveis, para que eles possam trabalhar com tranquilidade, com serenidade e para que eles possam ser reconhecidos, para que nós não 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 a nossa frente aí uma quantidade de servidores deixando técnicos capacitados, habilitados, com experiência, deixando o Zema para ir para a iniciativa privada, porque a carreira do Zema não é atrativa. Então, essa luta será uma luta constante. Eu tenho certeza que eu recebo aqui o apoio do nosso ilustre deputado Gil Pereira, da nossa ilustre deputada Beatriz Serqueira, deputado Ione Pinheira, que já mencionou isso aqui, deputado Tito Torres, na busca do reconhecimento para que esses servidores tenham aí os seus justos pleitos conquistados. Então, eu agradeço a todos aqui pelas suas colocações e vamos fazer aqui, eu peço para que traga aqui os requerimentos para que nós possamos fazer aqui as análises. São 23 requerimentos, eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos, nós não temos coro e eu vou fazer a leitura e nós teremos ainda uma reunião antes da finalização desse... se eu tiver o coro agora. Nós teremos aí uma reunião ainda... Nós teremos ainda uma reunião para fazer a leitura e a apreciação desses requerimentos. eu não posso nem receber. Receber eu posso. A orientação é sempre para você, querido, mas você vai receber ou não? Vou fazer a leitura dos requerimentos. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente sobre o desenvolvimento sustentável, a Fundação Estadual de Meio Ambiente pedir informações que esclareçam de quem foi a determinação para que o plano de manejo do Parque da Baleia fosse pautado na 76ª reunião ordinária da Câmara de Biodiversidade. Outro requerimento, pedindo informações sobre motivação e a fundamentação para que os documentos e expedientes relacionados a certo qual estejam sendo classificados pelo órgão como reservados. Requerimento do libertado Beatriz Sequeira pedindo informações sobre qual tem sido o entendimento e aplicação da SEMAD do dispositivo previsto pelo artigo 27 da Lei Estadual 23.291, de 2019. Requerimento, pedindo de providência para que a pasta apresente cópia de todo o expediente referente ao processo SEI nº 13-70-01-0025-745-2021-63, referente ao auto de cancelamento do auto de fração nº 29.296.500, de 2022. Pedindo informações sobre qual a motivação e a fundamentação para que o termo de ajustamento de conduta celebrada entre a SEMAD e a Freiros Global se baseou em documentos de um novo processo de licenciamento ambiental formalizado junto ao órgão sob o número SLA 2004-04-01-003-00-00336. Pedindo de providência para a cópia integral do processo SEI nº 13-70-01-0029-549-2021-78. Pedindo informações sobre a motivação e fundamentação legal que permite a criação de grupo de trabalho com o objetivo de instrução de auditoria conforme a publicação da resolução nº 3.177, 5 de novembro de 2022. Pedindo de providência para que a pasta forneça cópia entre a representante da SEMAD e o promotor Felipe Oliveira Faria do Caoma no Ministério Público Estadual no dia 24 de nove de 2021. Pedindo de providência para que a pasta envia cópia do acordo assinado em 5 de outubro de 2022 junto ao Ministério Público Estadual e à Prefeitura Municipal de Ubar, cujo objeto constitui a regularização ambiental de cerca de 300 empreendimentos na região de Ubar, que intervira em base de preservação permanente urbana. Pedindo de providência para que encaminhe a Assembleia Legislativa, cópia de todos os termos de compromisso firmado entre o Governo do Estado, o Ministério Público Estadual e empresas que descumpriram o prazo de descomissionamento das barrais alteadas pelo método amontante. Pedindo de informações sobre qual agente ou quais agentes públicos foram responsáveis pela autorização e determinação de que o processo de licenciamento ambiental FLEURES Global fosse pautado na 81ª reunião ordinária da CMI. Pedindo de informações sobre o vínculo funcional de Charles Souza com a SEMAD em 15 de 2 de 2002, ocasião em que realizou vistoria junto à FLEURES Global Mineração. Pedindo de informações sobre quais medidas administrativas foram tomadas pela SEMAD e faz determinação judicial para afastamento dos servidores Breno, Lasmar e Anderson Henrique durante a aprovação de enquete de forma a esclarecer, de forma individualizada, se os servidores foram afastados dos cargos efetivos, se foram afastados do cargo em comissão, qual o período de afastamento de cada um deles, se durante o afastamento foram exonerados do cargo em comissão, quais as vantagens e desvantagens pecuniárias cada um deles auferiu durante o período de afastamento, se durante a decisão judicial foram alocados em outras funções no órgão ambiental. Sobre quais providências administrativas foram tomadas em relação aos condutos do subsecretário de regularização ambiental e subsecretário de fiscalização ambiental presentes e atuantes em reunião realizada entre Charles Soares de Souza e outras chefias da SEMAD com fins a obrigar fiscais a anularem alto de infração lavrado em fase mineração GUT. Pedido de informações sobre cronograma de descomissionamento de barrais alteados pelo método montante no Estado, conforme a Lei Estadual nº 13.291, de 2019. Pedido de providências para que a PASSE encaminhe à Assembleia Legislativa, cópia da ata da reunião realizada entre a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a diretora do Instituto Estadual de Florestas, Maria Amélia, e demais dirigentes, junto com a deputada Grace Elias, em 15 de novembro de 2021, com fins a tratativa sobre licenciamento ambiental TAMISA. Pedido de providências para que remeta à Assembleia Legislativa, cópia integral do expediente referente ao contrato e eventuais aditivos celebrados entre os referidos órgãos e a empresa Arcades, cujo objeto consiste na elaboração de planos de manejo de unidade de conservação estadual, dentre as quais encontros inseridos planos de manejo do Parque da Baleia. Pedidos de providências para que a PASSE envie a cópia das manifestações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Constante do Expediente referente ao processo de otimização da regularização ambiental em Minas Gerais, aperfeiçoamento dos processos, procedimentos e atos normativos formalizados pela SEMAD, com fins a formalizar a doação de serviços pela FIENG para a contratação de consultorias, para a revisão de todas as normas ambientais acerca do posicionamento institucional do Estado quanto à necessidade ou dispensa de licitação. Pedido de providências para que encaminhe a Assembleia Legislativa o histórico das agendas e reuniões realizadas entre a SEMAD, Subsecretaria de Regularização Ambiental da SEMAD e de todos os subintendentes da Supran Central Metropolitana junto a representantes da Fleurs Global Mineração, da Mineração Gutite e da Tamisa, bem como autoridades públicas solicitaram a agenda junto ao órgão ambiental estadual. Fundamentação de sua decisão para pedido de informação sobre a motivação e a fundamentação de sua decisão sobre o parecer elaborado pelo atual subintendente da Supran, que indica se é necessário o cancelamento do termo de auto de ajustamento de conduta celebrada entre a SEMAD e a Fleurs Global sobre a alegação de exigência de inúmeras irregularidades. Passo a presidência ao deputado Gil Pereira para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Assumo a presidência e passo a palavra para o deputado Noraldino para que ele possa ler os requerimentos de sua autoria. seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMAD pedido de providência para que incentive a adesão e a contribuição dos municípios mineiros ao Plano Estadual de Ação Climática que estará disponível para consulta pública no site da SEMAD após a apresentação em 16 de 12 de 2022. E que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações para esclarecer sobre o status atual do processo de regularização fundiária de todas as unidades de conservação do Estado detalhando o valor necessário para o processo de regularização de cada unidade e pedido de providências para a elaboração de estudo de viabilidade para a implantação do turismo sustentável nas unidades de conservação do Estado que inclui o diagnóstico da vocação turística de cada unidade e dos investimentos. Em discussão... Solicito ao deputado fazer o recebimento de todos os requerimentos para que na próxima reunião que já está marcada semana que vem nós possamos aprovar todos os requerimentos. está recebido os requerimentos do deputado Noraldino para posterior apreciação e votação. Devolvo a palavra ao presidente deputado Noraldino. Os requerimentos foram recebidos. Passe a terceira fase da ordem do dia que compreende... Já passou. Cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata a publicação do relatório final dessa reunião e encerra os trabalhos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado.